Oportunidade única, subindo aqui no elevador do Opio da Céia. Ela vai no segundo grupo. Oportunidade única, subindo aqui no elevador do Opio da Céia. Eu estava falando para vocês, para prestar atenção. Quando a gente está com uma demanda grande, no máximo 4 meses já vai em cima. Mas hoje está tranquilo, vocês podem ficar à vontade. Vocês aproveitem, quem quiser e puder, desce pelas escadas para conhecer esse prédio aqui que é a Caixa da Água, a história do prédio. Vocês já sabem, né? A história desse prédio. Esse prédio é de 1937. Ele foi construído pelo arquiteto Luís Nunes. Lá dentro é um pequeno resumo, senhoras e senhores. Foi o primeiro prédio da arquitetura moderna aqui de Olinda. E o primeiro também com bogôs. Os bogôs são aqueles furinhos que vocês sabem o que é, né? Que esse nome com bogôs vem dos arquitetos franceses. São três arquitetos, as iniciais eram com bogôs. Aí virou o nome do produto com bogôs, tá certo? A prefeitura construiu os mesonimos dentro e funciona como uma galeria de arte. Está sendo retirada agora umas fotos, tem umas fotografias dentro de carnaval, agora está sendo retirada. Mas vocês podem conhecer a estrutura do prédio. Quem quiser descer de escada, desce de escada. Quem não quiser, tem um elevador. Qual o que? Qual é o controle que vai tirar dúvida de vocês? Tá, tá. Como é o nome? Meu nome é Fábio Freire. Tá bom, Fábio. Tá, obrigado. Obrigada, Fábio. Muito bom. Para vocês terem uma ideia do que se diz o resumo lá dentro. É que daqui se vê o mundo, o nosso pequeno, grande mundo. Aquele que do arquiteto descobriu um dia feliz de aventura, dizendo, Olinda, a situação parece fundar uma vida, né? E eis aqui, Olinda, a Vila aos pés deste mirante, projetado pelo arquiteto Luiz Nunes, e construído em 1937. A caixa d'água matada no alto acesso, tornou um monumento à arquitetura nacional, arquitetura de cunho social, que é através do Pumovó, que é o principal material construtivo. E três pontinhos para vocês terem curiosidade de descer pelo prédio. Leia o res. Tá bom? Tá bom. Fala melhor. Qualquer dúvida de igreja, de alguma coisa por aqui, se eu souber, se eu sei, é de que sei. A arquitetura com o Pumovó? É. Com o Pumovó. Vem de carro, pode de bom. Ah! Nossa! Eu vou... Que que é isso? Ainda bem que é uma oportunidade única, porque a gente pode ficar mais tempo aqui, que não vem, que não tem pouca gente, que só tem a gente visitando aqui. Bom, eu vou ficar direto aqui, eu quero tirar uma foto, eu quero filmar. Deixa eu começar filmando aqui. Deixa eu começar filmando aqui. Não, professor. Isso é único pra mim. Oportunidade única pra mim. Porque talvez se eu vinha aqui outro dia, talvez tenha jeito. Agora, curiosidade. Isso é... Esse elevador é... É grátis do tempo? Ou porque foi na... Olha aí, ó. Ó a guia ali. Pergunta. Não é grátis, né? Não. Porque tinha uma ideia de que seria cobrado. Ó a guia. Ó o farol de Olinda ali. Peraí, deixa eu filmar essa parte aqui. Nossa, isso aqui é único. Ó ali a TV Tribuna que eu tô vendo ali. Nossa, tem o Morro do... Ali é o Morro do Peludo que eu sei. Tem um monte de estação de TV. Vamos ver. Recife aqui. Do lado da Olinda. Nossa, isso aqui é único pra mim. Aqui embaixo. Deixa eu filmar aqui embaixo. Já tô no caí a câmera. Nossa, aqui é Recife. Que massa. Nossa. Peraí, deixa eu escutar aqui a professora. Essa de cá. Ó. Essa de cá. Estão percebendo? Tem um monte de igreja aqui. Não, então. A ideia que eu tava falando é que as igrejas elas estão voltadas pra essa central aqui da rua. Elas estão olhando pra ele, ó. As posições, elas estão todas rompadas. Tá vendo? Aquela ali foi a onde a gente foi e entrou primeiro. Foi ali. Aqui é o do... Hã? E a igreja... Não. Ninguém. Tem alguém que formar de turismo? É a professora. Só a professora. Ah, então ela sabe tudo, né? Tá fofinho. Tá fofinho. Tá fofinho. Tá fofinho. Olha, gente. Ali vocês é o monstreiro de São Beto, né? Que é o mais rico aqui em Ouro daqui da... Da cidade. E aquele dali, olha. Tem um monstreiro de São Beto. É. A igreja aí do Carmo. Está aqui o Terminamento da Reforma. A de São Pedro aqui. É o Brasil de São Pedro. Aí da Fé, né? São Salvador do Mundo. Aí da Céu das Graças, que é o Terminamento da Reforma. É o filar. É o filar. É o filar. É o filar. Natural agora, né? Agora vocês são. É. Uma foto mais alta. Qual? Farol. Aquilo é isso. Qual? É a partidinha do farol? Se movimenta assim. Eu já vi a luz dela se movimentar. De noite, né? De noite, lógico, né? Porque se eu fosse de dia, é difícil se vão ficar de dia. Nossa. Que piada, né? Olha só isso. Pronto. Eu vou parar de filmar aqui. Agora vai começar a sessão fotografia. Lice assim aí que a sessão fotografia começa agora. É ó. Não, não, não. O que eu quero некоторas coisas. Não sei lá.